Estamos aqui no primeiro fórum LGBTQIA+, do Bloco de Esquerda, no momento em que se encontram várias, vários e diversos ativistas da luta e do movimento social LGBTQIA+, juntamente com militantes do Bloco de Esquerda. Este fórum tem como principal propósito criar uma agenda política LGBTQIA+, onde existe o contacto dos ativistas do Bloco, juntamente com outros ativistas do movimento social, de modo a conseguir criar uma rede de contactos e uma agenda política que faça frente à extrema-direita reacionária, à homofobia, que ainda se faz sentir em muitas das nossas casas, trabalhos, ruas. E sabemos que a luta LGBTQIA+, pelos direitos, não só na lei, como também na sociedade e na cultura, não se fazem apenas naqueles dias, naqueles dias de marcha em que saímos à rua e desconfinamos os nossos corpos e as nossas lutas. Sabemos que essas lutas se fazem todos os dias, porque nós também insistimos todos os dias. No momento em que cresce a influência da extrema-direita, é muito importante a organização deste tipo de fóruns, porque permite juntar ativistas, movimentos, muita gente fora do espaço político até do Bloco de Esquerda, mas que estamos juntos e juntas numa causa comum e por isso as condições estão reunidas e precisamos de estar à ofensiva e de lutar pelos direitos LGBTIQ+, porque são esses os direitos do futuro.